As mídias, as mídias aí ó, que orgulho tá aparecendo aqui, que honra, vai aparecer, lógico, vou até congelar sua imagem, tô até com vergonha O bagulho é doido Vixe, dó pra quê? Tem dó de lata? Dó de lata? Nunca tive, pô, fiquei louco, filho Ó galera, aqui tem até muita surf Aí ó, olha a altura desses Chevas, mano, olha a altura Isso é quantos são? Cozinha, hein? Nossa, esse aqui, show, hein? Caramelo Top ou não? Show, velho Cara, é muito carro, velho, é muito carro Impossível de filmar tudo Impossível Impossível Olha pra vocês verem Ó, olha a nave, meu filho CSTR Beleza galera, ó Aqui é de patrão, hein? Aqui é de patrão, meu parceiro Isso aí é de patrão, show Show, né? Esse é o bolinho, me fala ali, lá Bolinha suspensões? É Se liga Tinha uma foto Ah, eu tô me sentindo até importante agora, velho Que massa, que massa Deixa eu ver essa mão aí, ó Galera que custa uma arzinha mansa Toma Apressada Ó Olha a nave Se liga Panorâmica aí do evento, galera Vai dar sua capacidade Os caras tem Os caras tem que apostar E aí, galera Na surf Ó Que zoom é isso Boa, hein? Deixa ela aparecer Deixa ela aparecer Esparou de neblina? Como que é? Eu nunca tinha visto esses, não E esse aqui, hein? Imagina essas rotas daquela rodovia Poxa Tem fila ainda, galera É impossível filmar todos os carros É impossível Ah, ninjinho Se tiver inscrito Filma esse aqui Mas seu carro vai aparecer Tá aí, foto Oi? Vou colocar lá Nossa, isso aqui é famoso, hein, galera Aí galera Carro aí do inscrito do canal Só verem a surf E mais Isso aí é do inscrito aí do canal Valeu, meu parceiro Não, não paga não, né? Por enquanto, não Olha o carro aí da galera Show essa nave, hein, galera Bota, bota, bota Bota, bota Bota, bota Vai, ó Vai, ó Vai, ó Bota, bota Tchau, tchau. 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 Ficou bonito Pintado mesmo E está show, cara Pintado mesmo 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 Pintado mesmo